Olá, aqui é o Nando Pinheiro, a voz da motivação. Leia o meu livro, link na descrição. Tem pessoas que têm incrível capacidade de analisar os outros, descobrir todos os seus defeitos e até mesmo apontar caminhos que elas julgam serem muito melhores para a jornada do outro, mas são incapazes de olharem para si mesmas com a mesma capacidade de análise. Mas isso de nada adianta. Dalai Lama disse É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois seu defeito você pode mudar. É mil vezes melhor você ser capaz de identificar em si mesmo o que precisa melhorar do que identificar os defeitos dos outros. Isso é uma sabedoria milenar que permite que consigamos nos relacionar bem com os outros e especialmente melhorar a nós mesmos. Quando perdemos tempo e gastamos energia pensando no que foge do nosso controle, desviamos a nossa atenção do que realmente pode, deve e precisa ser feito. O que você pode controlar além de si mesmo? O que você pode escrever se não for apenas a sua história? Claro que é muito mais fácil nos iludirmos e acharmos que, ao fazermos isso pelos outros, estamos ajudando. Mas não é verdade. Não estamos ajudando nem mesmo nós mesmos. Estamos apenas gastando energia e disposição à toa. Então acabe com esse hábito se ele faz parte da sua mentalidade. Comece a olhar para si mesmo com honestidade, percebendo dentro de você o que precisa ser melhorado, parando de apontar nos outros defeitos, parando de pensar o que você faria se você estivesse no lugar de outra pessoa, porque você não está. Saiba o seu lugar na vida. O seu lugar é a sua jornada. É o que você pode fazer na sua vida. É como você escreve a sua história. Esse é um conselho que nos desperta para uma vida com mais sabedoria, que nos permite transformar a nossa história. Mas somente quando formos honestos com nós mesmos percebemos isso. É hora de olhar para o que você pode fazer em você. A transformação que você deseja que aconteça precisa começar com você. A sua metamorfose começa com você. A sua vida é a sua responsabilidade. Assuma isso. E você verá o poder que essa sabedoria tem para transformar a sua vida. E você verá o poder que essa sabedoria tem para transformar a sua vida.